Werner, aí o Coleman toma a frente, Werner acredita, deixa no Alonso, Alonso levanta a bola pra área, domina Kai Havertz, chute do malte, ela vai na trave e na volta, Pickford, meu Deus, que defesa! O que é isso, Pickford? A bola vai na trave, o verdadeiro fliperando, ele volta e dombe livre, o que é isso, Pickford? Que defesa sensacional do goleiro do Everton! Levantamento, bola pra área, o desvio, Pickford!